Jesse Ah, mano, eu sou você, mas fiquei foda Hoje Seu detalhe e sorrisos acabando comigo Muito mais que amigos, eu corro atrás de ti Seu detalhe e sorrisos acabando comigo Eu tento te esquecer, mas minha mente não deixa Era verão e eu não tinha gana Eu sem graça como vou te agradar O cinco da mão bateu na minha porta Dizendo que tava na hora de acabar E não existe nada eterno Porque eu não fui te esquecer Nossa relação foi uma miragem A finalidade só me faz você Antes fazia quase uma semana Agora já faz bem mais de um ano Eu me acabando em vício E você não volta Mundo desaba, confesso, tô triste Doideiras que fazem meu dia melhor Lembro da sua pele preta em cima de mim Quando na noite fria pingava suor Hoje eu cresci e mudei minha vida Você me olha, quer voltar no tempo Disse não esquecer nosso momento Mas no fundo eu sinto que é tudo interesse E o tempo é rápido demais Não vamos mais ficar juntos Porque somos iguais E o tempo é rápido demais Soldado ferido e agora Vou te confessar que tá foda Eu não falo mais o trem sinto Ela chegou tipo de ilúvio Me diz quando é que cê volta O dia eu tô passando e a saudade piora Será que sou um cara soltudo? Pena que eu não vejo futuro Eu sei que nada é pra sempre Mas o que olha entre a gente É de deixar com água na boca E na ponta do pé Ela não sai da minha mente Acho que tô dependente Foge-se, eu tô viciado naquela mulher Não sei se avançou, recuo Parou, continuo Melhor tomar cuidado que hoje em dia Tá escasso, é difícil encontrar uma de fé Quero mais, quero muito Mas ando meio confuso Deixa rolar, então vamos com calma Sem medo que talvez o destino Já redevou nosso lugar Se for apenas só isso Valeu a pena aproveitar Opa Soletário e sorijos Acabando comigo Muito mais que amigos Eu corro atrás de ti Soletário e sorrisos Acabando comigo Eu tento te esquecer Mas minha mente não... O tempo é rápido Não vai mais Porque somos iguais O tempo é rápido Muito demais Então você examina Acabando comigo 출ink Inmens land Eu sou ai Coletário e sorrisado Se Entwick cowis